A artrite hematóide é uma doença autoimune relativamente comum e de fundo genético, com uma predominação, principalmente na gente que é mulher, que tem como principais sintomas nossas dores, a deformação nas mãos, por conta, óbvio, das alterações estruturais ou mecânicas das nossas articulações. As doenças autoimunes são aquelas em que o nosso corpo enxerga o próprio organismo como um invasor ou um estranho e acaba acontecendo o quê? Atacando o nosso organismo. No caso da artrite, a doença ataca o nosso tecido perarticular, que é a sinovia, causando aquela inflamação chamada de sinovite, que atinge as nossas articulações. Aí causa dores fortes nas articulações, principalmente nos joelhos, nas mãos, quadril e cotovelo. Causa um inchaço, aquela rigidez e dor intensa na parte da manhã, deformações como nos nossos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. O tratamento é feito inicialmente com um reumatologista, com o intuito de controlar a nossa doença. Mas em alguns casos também a gente pode utilizar o tratamento da cirurgia, ou seja, tratamento cirúrgico. O mais comum quando a gente fala em cirurgia para artrite é realizar a limpeza do tecido inflamatório que causa a sinovite, chamado de procedimento de sinevectomia. Além disso, nos casos intermediários em que existe deformidade móvel da mão ou dedos, a gente pode também tentar realizar o retencionamento da cápsula articular para realinhar o membro. Já em casos em que a doença está mais avançada, o tratamento cirúrgico tem como objetivo lançar mão de técnicas cirúrgicas em dois casos. Para substituição articular, ou seja, implantar prótese na articulação mais afetada. Para estabilização articular, o procedimento chamado de artrodese. Os casos em que a cirurgia é realizada com o objetivo de desenvolver a mobilidade para as pessoas são chamadas de artroplastias e são mais comuns no quadril, no joelho e também nas mãos, que são as articulações mais afetadas pela artrite reumatoide. No caso da artrodese, o objetivo é aliviar a dor da pessoa, porém as custas de perda de movimento, já que aquela articulação será fundida e não apresentará mais função de mobilidade. A cirurgia será indicada caso o ortopedista e o reumatologista avalie que há sim uma real necessidade da pessoa em que com intervenção cirúrgica ela terá sim uma melhora significativa. Por isso, você com artrite reumatoide deve fazer o seu acompanhamento regulamente com o seu reumatologista e periodicamente com o ortopedista em caso de cirurgia. Espero muito que tenha gostado desse vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo se você já fez algum procedimento cirúrgico em relação à sua artrite reumatoide. Comente, dê sua opinião, deixe o seu like se você gostou desse conteúdo e não se esqueça de se inscrever aqui no Artrite Rumatoide Muito Além das Juntas e ativar o sininho porque tem vídeo todos os dias aqui no canal. Lembrando, se você quiser participar do nosso grupo de apoio no WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link de convite, também tem um link de convite para você entrar no Facebook, no Instagram, no Twitter então fica à vontade para acompanhar nosso trabalho lá também, tá bom? Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos ao canal espero encontrar vocês super bem com a graça de Deus se não estiver super bem, você vai ficar com toda a honra e toda a glória do Senhor, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e a gente se vê no próximo Artrite Rumatoide Muito Além das Juntas Um beijo no coração, com muita luz, com muita paz e muita força. Tchau, tchau!